O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014 mobilizou o público. O Brasil ficou no grupo com Camarões, México e Croácia. O que será que os brasileiros acharam desses adversários? Eu acho que o Brasil se deu bem, vai pegar o México de novo, segundo jogo, vai estrear agora contra a Croácia. Em 2006 a gente lembra que foi uma partida difícil, o Kaká logo no final da partida marcou o gol. E contra o México sempre é uma pedra no sapato. Mas acho que é um grupo tranquilo, o Brasil se deu bem. Eu achei um grupo relativamente fácil, tirando o México que vai dar mais dificuldade, mas acho que tranquilo, vai levar uma boa esse grupo aí. Um grupo fácil, Brasil cabeça de chave favorita a passar. México, Camarões e Croácia vão lutar ali por uma segunda vaga, mas acredito que fique com o México. Nada muito difícil, Camarões é um time chato de jogar, um time que corre, tem jogadores muito fortes, mas acho que Brasil e México passam. O grupo não é muito fácil não, é desafiador assim, seleções boas. E acho que de repente o México pode dar mais trabalho pra gente. Qual pode ser a principal força pro Brasil ganhar essa Copa? Pô, mano, a gente é aqui, né? Torcendo lá, acho que a gente é a principal força do Brasil nessa Copa.